Amigos do Vlog Observatório Católico, salve Maria Imaculada! Hoje eu trago a segunda parte do vídeo sobre biografias que eu fiz no dia 26 de fevereiro de 2016. Mas Maurício, somente agora que você traz a segunda parte, eu sei, eu sou culpado, peço desculpas, porque no vai e vem do dia a dia você acaba se esquecendo de muita coisa. Peço desculpas aqui do fundo do meu coração e agradeço inclusive as pessoas que me lembraram. Agradeço também as pessoas que me lembraram e que também trazem, vamos dizer assim, um feedback do trabalho que eu venho fazendo por aqui. Por isso que eu falo que é um trabalho em conjunto de todas as pessoas aqui que acompanham o nosso vlog. Eu falo nosso porque não é apenas meu, sim de todas as pessoas que vão lá e dão um puxão de orelha ou dão dicas de temas e tudo mais. Eu agradeço a participação de todos. Tá bom? Pessoal, vou começar aqui com um livro. Eu já devo ter falado sobre ele em outro vídeo que eu falei sobre dicas de livros sobre cristandade. Mas eu trago novamente, vale lembrar, a biografia de São Vicente de Paulo. São Vicente, confessor de reis da França. Homem voltado à caridade. E hoje você tem inclusive as missões vicentinas, que também são voltadas à caridade. Que vem, no caso, reforçar a vontade desse homem, que era estar a serviço dos mais pobres. São Vicente sempre esteve a serviço dos mais pobres durante toda a sua vida. E ao mesmo tempo também confessor dos nobres, dos reis da França. Imaginem naquela época, inclusive até no século XVII, quando São Vicente viveu, os reis tinham confessores. Até bem antes, na Idade Média, todo mundo medievo, os reis tinham confessores. Então, o rei estava a serviço do povo e ele tinha um fardo. E ele necessitava passar, falar, pedir um aconselhamento, se confessar. E São Vicente foi um homem, assim, que eu posso colocar, essencial, inclusive para esse período que a França viveu. Então, vale a pena ter esta obra. Uma outra obra aqui, do Generalíssimo, biografia sobre Francisco Franco, escrita por André Bachold, da editora Babel, uma editora portuguesa. Uma biografia muito bem elaborada, que mostra a vida de Francisco Franco, livre aos detalhes. E, para se fazer uma boa biografia, a pessoa precisa ser honesta com o personagem, que ela está escrevendo. Eu já vi muita biografia por aí, que as pessoas rasgavam seda para certos personagens, outras pintavam os personagens como demônio. Mas uma biografia justa é aquela biografia que você retrata o personagem no seu íntimo. E essa biografia aqui, de Francisco Franco, é muito interessante. Porque se você hoje for perguntar para um comunista quem era Francisco Franco, é claro que eles irão pintar Francisco Franco como um diabo. Inclusive, muitas pessoas da Nel Direita, falavam, ah, ditador Francisco Franco, não sei o quê, que não conhecem a história. Leiam biografias. Antes de você falar sobre um personagem, por favor, leiam biografias a respeito dele. Como muita gente, pinta Stalin como um santo também. Então, esse livro aqui eu gostaria de estar deixando para vocês. Bismarck, Uma Vida, do Jonathan Steinberg. Esse livro aqui, eu não vou dizer muitos detalhes sobre ele. Também vai acabar perdendo a graça se eu ficar falando aqui dos livros de uma forma aprofundada. Mas comprem. Livro interessante para quem tiver curiosidade para saber a vida de Bismarck. É uma obra... Eu sempre tive curiosidade para saber quem foi Bismarck. Esse livro me respondeu muitas perguntas. E quem tiver curiosidade para saber quem foi esse grande personagem da história, por favor, compre. Obra interessante. Segundo até o Simon Montefiore, a melhor biografia de Bismarck, magnífica. Eu endosso as palavras dele. Uma outra biografia aqui. Pedro, o Grande, sua vida e seu mundo, do Robert Manci. É interessante que essa biografia até, ela mostra o cotidiano de Pedro o Grande. Pedro o Grande era um grande aventureiro, um grande viajante. Era um homem muito destemido e valente também. E essa biografia traz exatamente os momentos de sua vida, desse grande Kizar. E teve hora que ele agiu com muita mão... Eu posso colocar até com uma mão de ferro mesmo. Teve hora que ele soube até relevar certas situações. Essa biografia traz todos os aspectos históricos. Porque não adianta apenas você falar de um personagem, como eu disse, pintá-lo de diabo, de anjinho. Não. Você deve falar do personagem em si, de suas benfeitorias, claro. E também das suas cagadas. Vou colocar assim. Um português bem claro. Olha isso. Outro personagem aqui, Lima Barreto. É um grande homem, grande brasileiro. Essa biografia chama-se Triste Visionário. É da Lilian Moritz. É uma historiadora brasileira. É da Companhia das Letras. E eu recomendo esta obra aqui. Porque ela traz o cotidiano do Brasil que Lima Barreto viveu também. Isso que me chamou. Se me perguntarem o que mais eu gostei dessa obra, é a sua riqueza de detalhes. A biografia de Lima Barreto eu já conhecia, claro. Eu procuro saber, eu como brasileiro, a história de homens e mulheres que fizeram este país. Isso aqui eu tenho comigo. Procurar saber quem são os personagens que amaram este país. Quem retratou o seu povo, como Lima Barreto, soube retratar o povo. De uma forma muito perspicaz, muito detalhista também. Ele sabia, inclusive, brincar com o conjeito brasileiro. Ou até com os próprios defeitos que o povo tinha naquela época. Ele sabia, inclusive, retratar muito bem isso daí. E Lima Barreto é um grande homem. É por isso que vale a pena você ler sobre personagens brasileiros. E agora as duas últimas biografias aqui. Também de personagens. Antônio Conselheiro, por ele mesmo. É um box com duas obras. Se você for pegar um box, pega assim. Jogue para baixo e sairá os dois livros. volume 1 e volume 2. Isso aqui traz manuscritos. Olhem isso aqui, interessante. Escrito pelo próprio Antônio Conselheiro. Esse livro tem a organização de Pedro Lima Vasconcelos. Livro da E-Realizações. E a pena muito, a pena para você conhecer Antônio Conselheiro. Grande homem, que se revoltou contra o golpe republicano que teve no Brasil em 1889. E a república veio para cima dele em Belo Monte para massacrá-lo. Mas esse livro, ele mostra, inclusive, o cotidiano dele, de Antônio Conselheiro. Eu gosto de obras que mostram o cotidiano das pessoas. Questão de acontecimentos e fatos, da Guerra de Canudos mesmo, eu conheço, tudo mais. Mas o personagem Antônio Conselheiro em si, quando eu li esta obra, me impressionou. Me impressionou bastante. Então, vale a pena você comprar. Última obra aqui, Padre Cícero. Poder, Fé e Guerra no Sertão. Esse é do Lira Neto, outro historiador. Esse aqui traz dois aspectos à vida de Padre Cícero Romão Batista. A época que ele era padre e depois a época que ele se engajou na vida política. Interessante, né? Traz até ilustrações. Uma biografia ilustrada também, vale a pena você ter biografias que tragam ilustrações. A vida pessoal aqui de Padre Cícero também é muito bem documentada, né? Inclusive, até cartas trocadas com a diocese de Fortaleza. Enfim, tem tudo mostrando aqui. Eu até gravei um vídeo falando sobre Padre Cícero. Quem quiser é só procurar na busca dos meus vídeos que você verá que eu falei. E eu gostaria até de chamar a atenção para um detalhe aqui. Muitas pessoas acabam se esquecendo que boa parte dos heróis brasileiros, né? Claro, você tem Antônio Conselheiro, que era um leigo. Mas grande parte dos heróis brasileiros, ao invés de usarem capa, como os personagens da história em quadrinhos, eles utilizavam batida. Você vê, por exemplo, a história de José de Ancheta, missionário espanhol, vindo pela Companhia de Jesus para ajudar a caracterização dos índios. Padre Manuel da Nóbrega. Padre Antônio Vieira. Seus sermões riquíssimos, inclusive, suas cartas. Também, Padre Biapina, Padre Cícero. Esses eram os heróis do povo. Posso colocar uma parte dos heróis do povo brasileiro que utilizavam batina. Homens que estavam dedicados 100% à evangelização do povo. E também, ajudar o povo no dia a dia, no cotidiano, como o Padre Cícero. Viver uma região muito pobre, a região de Crato, do Ceará. E sobre, inclusive, modificar a cidade. Sobre ajudar as pessoas com uma caridade muito grande. Por isso, eu peço que vocês leiam biografias, inclusive, de homens como o Padre Cícero, Antônio Conselheiro. Personagens brasileiros. O povo precisa conhecer mais personagens do Brasil. E eu sempre falo, qual o país que não se conhece? O Brasil, ele precisa conhecer o Brasil. Quem sabe nós resgatarmos esse passado? Também se resgata um pouco, também, algumas coisas para o cotidiano da população. Porque hoje nós vivemos uma vida apressada, cheia de fast foods. Mas, você pegar uma obra dessa, por exemplo, uma hora por dia, é um momento prazeroso. Você saber a vida deste homem. Como também de Antônio Conselheiro, que eu mostrei, Lima Barreto. Tem homens que fizeram esse país. Então, é isso daí que eu tenho para falar para vocês. Se inscrevam nas nossas redes sociais. Agora, também estamos no Instagram. Instagram.com.br Obe Católico. Também estamos lá. Todos os dias eu lanço uma foto diferente com o Santo do Dia. Ou as pessoas que estão seguindo o canal lá no Instagram, Também recebem avisos quando chega um vídeo novo. Também, aos poucos, a gente vai chegando em todas as redes sociais. Estamos no Instagram. No Twitter. Twitter.com.br Obe Católico também. Sigamos lá. Também estamos falando muita coisa por lá. E no Facebook. Facebook.com.br Obe Católico. Facebook é mais utilizado. Mas Instagram e Twitter nós estamos fazendo um trabalho por lá também. Tá bom, pessoal? Um forte abraço. Fiquem com Deus. Salve Maria. Até breve.